Ribeirão Preto recebeu na manhã desta sexta-feira o título de primeira cidade Angels do mundo. Esse programa é uma organização global que trabalha para melhorar a qualidade no atendimento ao AVC, o acidente vascular cerebral, que por ano faz mais de 400 mil vítimas no país. A boa notícia é que o AVC tem tratamento e prevenção. No Brasil o projeto existe desde 2017 e está presente em mais de 140 países. Nos leva a fazer primeiro uma gratidão a todos os profissionais da saúde, a todas as instituições de ensino, começando pela Universidade de São Paulo, foi a nossa primeira faculdade de medicina, hoje temos quatro faculdades de medicina, o nosso sistema de atendimento médico de urgência, o SAMU da Secretaria de Saúde da Prefeitura, as nossas escolas que multiplicaram através dos alunos todo esse conhecimento de atitudes de emergência. É um trabalho que a gente vem conquistando e batalhando em todas as etapas para que de fato o Ribeirão Preto fosse o pioneiro nessa situação da qualidade do atendimento no AVC. Nós temos mais de 8 mil hospitais no mundo registrados, aqui no Brasil 540 hospitais fazem parte da iniciativa e a gente está em todo o Brasil melhorando a jornada do paciente de AVC.